Fala galera aqui do dragão goiano ponto com um abraço nesta segunda-feira de reapresentação dos jogadores do Atlético após a derrota a primeira no campeonato goiano no último sábado um a zero diante do Anápolis no estádio Jonas Duarte o Atlético já iniciou a sua preparação para se recuperar no campeonato já que sábado tem o grande clássico contra o Goiás às quatro horas da tarde. Atenção a diretoria deverá oficializar nesta terça-feira os preços dos ingressos e a tendência é a manutenção ingresso custando quarenta reais para cadeira e para arquibancada com a promoção da time mania tanto para o torcedor do Atlético quanto para o torcedor do Goiás vinte reais apostando no seu time do coração. Pelo menos essa é a tendência amanhã a gente pode até oficializar mas a expectativa que nesta terça-feira a diretoria anuncie de forma oficial os preços dos ingressos já que o mando de campo será do Atlético sábado quatro da tarde. A preocupação do técnico Wagner Lopes em relação ao time é quanto a questão de contusões porque jogadores estão machucados o zagueiro Marcos Vinícius por exemplo saiu machucado no primeiro tempo na derrota contra o Anápolis será que o jogador causa alguma preocupação com a palavra o médico do clube doutor Eduardo Duarte explicando a situação do zagueiro Marcos Vinícius. Bom lá em Anápolis o Marcos foi numa bola que foi fazer uma tentativa de intervenção lá ele teve uma contusão no joelho né não foi nada mais sério não foi a gente preocupa sempre com a questão ligamentar né que pode afastar o jogador por um tempo maior mas foi só uma contusão simples assim ele está em ele está no DM ali fazendo a fisioterapia tentando acelerar o processo do retorno dele mas está bem está tudo tranquilo está dentro do nosso prognóstico aí que a gente está prevendo para ele ele está tranquilo também que isso é muito importante para o jogador né e dentro do DM ele está só fazendo a fisioterapia mesmo e provavelmente nós vamos reavaliar ele na quinta-feira e provavelmente ele vai para o jogo normalmente para o jogo contra o clássico lá né contra o Goiás. Ednei e Pedro Bambu estão fora do jogo doutor? O Ednei está na fase de transição amanhã ele já retorna com jogo de bola com o grupo né então já está totalmente assintomático não tem queixa alguma está ele está diria em 99% então a nossa baixa ainda é o Bambu né que está na fase de recuperação teve um estiramento teve uma abertura da musculatura posterior da coxa mas ele está bem também está assintomático né ele está na fase de transição aí começar o fortalecimento dele e nós vamos fazer uma reavaliação né a gente não sabe ainda se ele vai ser liberado para o clássico né contra o Goiás. Aí as palavras do médico doutor Eduardo Duarte situação mais complicada do volante Pedro Bambu já o zagueiro Marcos Vinícius deverá ser liberado e também o lateral direito Ednei. Muitas reuniões aconteceram também nesta segunda-feira da diretoria com a comissão técnica e da comissão técnica para com os jogadores. cobranças estão sendo feitas já que o rendimento dentro de campo caiu bastante nas últimas rodadas do Atlético tá tudo aí um abraço a quem me abraça então falou e disse maravilha galera.